no curso, no módulo 1. Então, a linguagem R, você vai ver tudo o que você precisa saber para começar a trabalhar com R, entender o que é essa linguagem, esse programa e como trabalhar com ele. Então, a gente vai começar com as funções e argumentos, operadores matemáticos, os tipos de variáveis, o que são os objetos no R, vamos ver como criar quatro objetos e para que eles servem, são os principais, os vetores, as matrizes, as listas e os data frames. Depois, vamos ver como importar os dados já para o R, que estão prontos em uma planilha de dados, como exportar também dados do R para fora. E vamos ver algumas operações muito importantes aqui para você trabalhar já com seus dados no R diretamente, sem ter que ficar voltando a programas de planilhas e arrumando a planilha para depois voltar para o R.